Olá galera, tudo bem? Se você não for inscrito, por favor inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, ajuda muito o canal. Vamos para o vídeo antes, porém, vamos para a vinheta. Trilhas RC, sempre com você. Peace! Olá galera, lá vai o Land Rover, mais conhecido como Lelo. Está vasculhando o terreno, porque há rumores de que o motoqueiro selvagem está na redondeza. Quem não viu o vídeo do motos em fuga, pode entrar no canal, clique em vídeos e você verá do que esse cara é capaz. Ele caiu no meio do mato, com a polícia atrás e sumiu. Mas, vamos ver, parece que ele andou por aí. Ele é perigoso, é meio doido. Temos que olhar para todo canto. Ele costuma vir com a moto no meio das árvores, no meio do mato e entra para a estrada, pelos caminhos aqui da mata. Muito cuidado, vamos ver se a gente acha ele. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Temos que vasculhar a carne de árvores. Ele costuma encostar por ali, nem sei se ele bebe, ou se ele é meio doido. E esse motoqueiro selvagem, vamos pegá-lo. Vamos atrás dele, Land Rover, Lelo. Embora essa casa rodorada, nada de motoqueiro selvagem, Lelo, ele tem uma percepção incrível. Ele acha que o motoqueiro está por perto. Vamos lá, Lelo. Esse carro não dá para a trilha maior. Vamos ver se ele está por lá. É, vamos vamos. Epa! Parece que eu estou vendo ele. Vamos chegar, vamos chegando, vamos chegando. Olha, será que é ele mesmo? Parece que é. É uma moto ali. Agora, agora que eu derrubo ele. Agora eu chego perto. Agora eu vou te pegar, motoqueiro. Agora, meu Deus do céu, ele é muito rápido. Meu Deus do céu, para com isso, motoqueiro. Mas, meu Deus do céu, eu venho com o meu comentário de você desse jeito. Meu Deus do céu. Ele corre muito. Eu sou um tracker. O tracker não corre, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Olha, ele faz palhaçada. Vira para lá e vem para cá, esse maluco. Ah, você me paga, meu Deus do céu. Mas, meu Deus do céu, eu venho com o meu amor de Deus. Não dá, não dá. Estou tentando escrever agora, mas não vai. Tem que chamar a polícia. Polícia! Ajude, polícia! O motoqueiro está por aqui. O motoqueiro selvagem! Até o próximo capítulo! O motoqueiro!